Tem uma galera aqui de mobilidade elétrica, e eu sei que a galera de mobilidade... E eu vou ler as perguntas, tá gente? Teve gente que me mandou pix, eu vou ler as perguntas. Mas tem uma galera de mobilidade elétrica, e vamos aqui fazer uma futurologia. Primeiro que eu acho que as motos elétricas, elas caminham pra partes mecânicas, mais partes mecânicas. Por quê? Porque vai ter que ter redução. A gente já vê moto elétrica trail com redutor, com corrente, a gente vê algumas motos elétricas com correia. Então vai ter que ter redução, vai ter que ter parte mecânica. A gente não pode só pensar na moto elétrica como a gente vê aquelas com o motor na roda. Então a tendência é elas ficarem mais evoluídas. Queria que você falasse um pouco de sua visão em relação à moto elétrica. Você já tá começando a pensar em evoluir pra esse lado? Ou ainda você acha que não? Ainda teremos muito tempo ainda de combustão? Muito tempo. Eu acho que não vai nem pegar esse... Não vou descer da moto, tá? Veículo em geral elétrico, isso aí não existe. Nunca existiu, não existe, dificilmente vai ficar no mercado. Polêmica isso aí, viu, professor? Vai ter eletro boy arrancando os cabelos do Fufu à pinça. Vai ter eletro boy voltando pra gasolina já já. Ó, peraí. Eu estudei, eu cortei o instituto, vamos lá. Eu cortei o instituto pra não falar besteira. Eu investi horas e horas e horas e horas. O José Macial, ele é de mobilidade elétrica. Um beijo, Macial. Vai lá. O que eu acho que existe? Uma scooter elétrica, uma bicicleta elétrica, brinquedos elétricos. Sim. Existe, cabe. Veículos elétricos. Já é provado que, Chico, não tem mina o suficiente pra extrair lítio pras baterias. Vai fazer como, então? Não, mas aí a gente tem que pensar que existem outros tipos de combustível. Outras formas de criar baterias que não sejam lítio. Mas o motor elétrico em si é um motor de torque imediato. E aí existem aí tecnologias de, que tem lá aquela mini usina elétrica, que você vai colocar etanol. Tem nitrogênio, tem azor toda lá. Tem outras formas de você gerar um motor elétrico, com um motor elétrico ou uma mini usina. E aí o tipo de combustível vai variar. Mas eu quero cutucar. Então você acha que o ciclo alto vai continuar por mais quanto tempo? Nós não vamos ver acabar, nossos filhos não vão ver acabar. Ah, provavelmente nossos netos não vão ver acabar. E ele vai se manter, isso eu te garanto. É polêmico. Ó, Chico, pra galera ecológica, né? Vamos... Que inventem outro tipo de armazenamento de energia. Também conhecido como bateria, tá? Que hoje não existe. Estamos em 2023, os caras não conseguiram sair do lítio ainda. Estão tentando, sei lá, nióbio, sei lá que é o mineral que eles estão tentando aí. Pra você construir uma bateria que vai no assoalho do Cinquecento, lá, aquele carrinho, parece um carrinho do Mickey pequenininho, o Fiat 500. Vai uns 300 tonel de óleo pra você fazer do ar. Então os pesquisadores mesmos estão falando e estão comprovando que só deslocaram a poluição. Estão poluindo antes de lançar o carro. Então, polui pra caramba pra produzir um carro que não polui. Beleza. Vai ter que... A Europa inteira vai queimar carvão pra conseguir meter um carro na bateria. Tem uma amiga minha que tem um i3, uma BMW aqui, quando deu seca, crise de energia, bandeira vermelha, recebeu carta da BMW. Com horários recomendados pra recarregar o carro, que senão ia gastar mais dinheiro que gasolina. Chico, não tem luz pras casas, não vai ter pras casas, velho. É só pra pensar, velho. É a terceira vez, a quarta vez, que o veículo elétrico tenta substituir o combustão. Primeiro carro do planeta, da história, era elétrico. Cadê o bichinho, velho? Então, quando a galera começa a estudar, vê que eles estão simplesmente mudando o poluidor, a poluição, de lado. Mas continua tão poluente, tanto. Quer acabar, quer virar ecologicamente correto e tal, carro é alto. Queima limpa, queima fria, mas qual que é o problema? Corrói todos os componentes por onde ele passa. Então, eternamente nós vamos estar assim. Enquanto tiver petróleo, uma gota de petróleo, vai ter motor com escapamento gritando. Pode ter certeza. Enquanto tiver no lítio, pega fogo. Pega fogo, pega fogo sozinho, ninguém apaga, enquanto ele não para. Rapaz, vai ter... Pode falar o que quiser. A galera da mobilidade elétrica vai pirar. Chama o truco, chama o truco que é a mais pura verdade. Não sou nada contra elétrico. Só ainda no... Meu, o motor que eles usam, Nikola Tesla 1876, se eu não me engano, é o mesmo motor. É um monte de fio enrolado numa haste com o ímã virando. Sempre foi. O ventilador é assim, não é? Sempre foi. Eletromagnetismo. O que eles estão vendo é a distribuição de força. Então qual que é a treta? A bateria. Só isso. Excelente. Se ele tivesse uma bateria... Você comprou a bateria, custa 10 reais, põe na motinha e vai embora. Puta, sensacional. Dominou o mundo. Não é o caso. Eu acho que eu antes eu estava bem crente que a mobilidade elétrica, ela ia tomar conta até 2030. Eu hoje não acredito mais nisso não. Depois desse problema, hein? Não acredito mesmo. Existe uma pressão forte. Essa empresa que estava tentando fazer os fretistas aqui de São Paulo, né? Vinha tudo elétrico. Já não tem posto de abastecimento mais. De trocar a bateriazinha pra ser tudo rápido, né? Tá todo mundo ficando na mão já. Então não vai chegar. Dificilmente. Eu tinha... Eu acreditava que em 2030 aí o bicho ia pegar. Agora eu não acredito mais não, porque eu tô... Assim, as montadoras de carro, principalmente, elas pararam de desenvolver novos motores a combustão. Isso é fato. Mas a gente tá vendo aí uma dificuldade de geração de energia no planeta. Agora foi descoberta aí a eficiência na fusão nuclear. Mas ainda vai demorar algumas décadas até você conseguir ter isso de forma mais eficiente e miniaturizado. Ainda teremos algumas décadas pra evoluir essa tecnologia, que foi anunciada em 2022. Mas eu acredito que teremos combustíveis sintéticos. Agora lá no Chile tá se desenvolvendo uma gasolina 100% sintética, sem petróleo. Não tem petróleo, não tem nada. Mas ainda é caro, porque demanda muita energia pra poder criar, fazer esse combustível sintético. Exato. Você acha que o futuro vai ser esse? Então a gente vai continuar com os motores moto, ciclo-auto, mas com combustível sintético? Eu aposto no híbrido. No híbrido de hidrogênio. Isso daí funciona. Isso aí é vida real. Mas nas motos? Você não acha que pra moto ia ficar complicado? Pra moto eu acho complicado. Eu acho que moto ainda vai segurar muito tempo aí com escapamentinha soltando fumaça. É o que eu te falei, as scooters, as menores, bicicleta, essas coisas, aí sim, cabe elétrico, sim. Mas veículo, carro, ônibus, caminhão, eu acho muito difícil. Muito difícil. Tchau. 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 Tchau.